E aí, torcedor do Mengão? Antes de receber a notícia, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal se ainda não fez isso e ative as notificações. Agora, vamos às informações sobre o Zenit que podem deixar a nação rubro-negra empolgada para a próxima janela de transferências. O meio-campista do Zenit, Wendell, é o foco de atenção do Flamengo, de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto. Com o encerramento da temporada de 2023, o Mengão direciona suas atenções para o mercado de transferências, buscando fortalecer o elenco. O técnico Chi, orientando a equipe de forma cautelosa, prioriza o atual momento da temporada, adotando uma estratégia de planejamento cuidadoso para possíveis contratações em 2024. O principal alvo parece ser o uruguaio de La Cruz, e o Flamengo monitora o mercado enquanto define as posições a serem reforçadas. Além disso, Wendell volta a ser uma opção, com as partes prontas para retomar as negociações. O técnico do Zenit, Sergei Sermo, indicou a possibilidade de Wendell não permanecer após esta janela de transferências. Para concretizar a contratação, o Flamengo precisa convencer a seleção russa a liberar o jogador. Uma viagem à Europa não está descartada, e tanto a diretoria quanto a comissão técnica consideram retomar as conversas no meio do ano, caso a liberação não ocorra em janeiro de 2024. Wendell expressou seu desejo de vestir a camisa rubro-negra em diversas ocasiões e participou ativamente da vaquinha dos torcedores para a festa da final da Copa do Brasil. A torcida do Flamengo está animada com a possibilidade de contar com Wendell e de La Cruz no meio-campo, ao lado de Arrascaete Oscar, enquanto Luiz e Pedro brilham no ataque. E você, torcedor do Mengão, acha que o Wendell seria um bom reforço para o Flamengo em 2024? Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like no vídeo e confira a playlist que deixei no final. Estarei de volta a qualquer momento com mais novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo!